O Dan Ventura lançou no seu CD Baú do Ventura Vem comigo! Desde criança no tempo da vovazinha Meninha, danadinha, leva tapa na bundinha Olha menina, escreva o que eu tô dizendo Se você vacilar, você que vai sair perdendo Olha menina, não seja malcriadinha Se não andar na linha, leva tapa na bundinha Mas esse tapa vai ser bem gostosinho Você pode até gostar e vai pedir mais um pouquinho Um tapinha na bundinha Um tapinha na bundinha Um tapa na bundinha Um tapinha na bundinha Esse tapinha acompanhado de um pitinho Esse gritinho tem que ser bem safadinho Arrocha, 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 arrocha sem parar Agora dou um tapa e prepare pra gritar Tome um tapa na bundinha Um tapinha na bundinha Um tapinha na bundinha Um tapinha na bundinha Quer tomar mais tapinha, mamãe? Um tapinha na bundinha Então desce igual cobrinha, tudo aventura Assim desce, mamãe Desce, 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 ai ai Agora sobe, vai Sobe, 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 sobe Que boa cobrinha, velho Vai pra lá, pra cá, vai pra lá e vai pra cá Desde criança, no tempo da bobozinha Menina danadinha, levanta a fã na bundinha Olha menina, escreva o que eu tô dizendo Se você vacilar, você vai sair perdendo Olha menina, não seja mal piadinha Se não andar na linha, levanta a fã na bundinha Mas esse tapa, vai ser bem gostosinho Você pode até gostar e vai pedir mais um pouquinho Um tapinha na bundinha Só um tapinha na bundinha Toma um tapa na bundinha Só um tapinha na bundinha Toma um tapa na bundinha Só um tapinha na bundinha Toma um tapa na bundinha Só um tapinha na bundinha Patipação especial, Chatsun Mel Mel Chora que tá, que eu quero arrochar Aventura é os meninos Eita guitarra maluca Que tem um swing de arrepiar Mas quando eu tô afim de arrochar Mando essa guitarra chorar Chora guitarra! Quero arrochar Chora guitarra, eu quero arrochar Chora guitarra, rochar Chora guitarra, eu quero arrochar Agora tem a paradinha As meninas vão descendo Balançando a cinturinha E nessa festa só vai dar Eu e você Chora guitarra, que eu quero mexer Chora guitarra! Quero mexer Chora guitarra, eu quero mexer Chora guitarra, mexer Chora guitarra, eu quero mexer Eu já estou ficando cansado De mandar essa guitarra chorar Mas se você tiver afim de arrochar Eu mando essa guitarra chorar Chora guitarra, eu quero arrochar 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 Opa! Vem no passinho do Adriano, meu irmão Assim, ó Eu já estou ficando cansado De mandar essa guitarra chorar Mas se você tiver afim de arrochar Eu mando essa guitarra chorar Chora guitarra! Eu quero arrochar Chora guitarra, 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 eu quero arrochar Que sacanagem é essa aqui? Ai, 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 ai O que significa isso aqui? O que é isso, Uiana? Tenho um amigo de fé, um irmão camarada E quando eu estou num esquema, ele empresta a sua casa Também tem Raimundo Porteiro, esse é o cara certo Um peça, sobe no quarto, que eu tanto quero Só que esse cara não vacilou, Raimundo Porteiro que me falou Que viu ele entrando num quarto de hotel Com a Juliana Peguei um safado com ela na cama Mas que bandida a Juliana Te dei tanto amor em troca Você me deu um pá de galha Vou acabar com os dois, me solta Raimundo Vou acabar com os dois, essa safada e o vagabundo Vou acabar com os dois, me solta Raimundo Aquele descarado está pulando o muro Me solta Raimundo, me solta Raimundo Me solta Raimundo, eu vou pegar esse vagabundo Me solta Raimundo, me solta Raimundo Me solta Raimundo, me solta Raimundo Daqui pra amanhã eu pego esse vagabundo Na moral velho, na moral Raimundo velho Na moral velho, me segura essa desgraça, porra Raimundo Eu pego ele daqui pra amanhã, eu pego Mas não fique ligado na esquina, o homem tá muito magoado e ferido Tenho um amigo de fé, um irmão E quando eu estou num esquema, ele empresta a sua casa Também tem Raimundo Corteiro, esse é o cara certo Me empresta a chave do quarto Que eu tanto quero Mas esse brother não vacilou Raimundo Corteiro, que me falou Que viu ele entrando num quarto de hotel Com a Juliana Peguei um safado com ela na cama Mas que bandida, a Juliana De tanto amor e troca, você me deu um par de galha Vou acabar com os dois, me solta Raimundo Vou acabar com os dois, esse safado vagabundo Vou acabar com os dois, me solta Raimundo Porque esse safado está pulando o muro Me solta Raimundo, me solta Raimundo Me solta Raimundo, daqui pra o cunhão Eu pego esse vagabundo Alô Alberto Cardoso, sucesso estourou Banda simplesmente ardente paixão Alô Edmilson, Dan Ventura e os meninos ardente paixão tudo junto Me solta Raimundo Eu não queria fazer você sofrer A minha vida foi lutar por você Te amo tanto e não vou te deixar Isso não vou querer Agora quero te abraçar em meus braços Sentir o calor dessa grande paixão Olhar nos meus olhos e pedir com carinho Essa nossa canção Eu quero ouvir outra vez Ai coração Esse é o Dan Ventura e os meninos, o CD especial do Baú do Ventura Quando cachorro e quando gato, um dos dois desaparecem Isso não acontece quando encontro minha gatinha Ela é tão bonitinha, eu te dou muito carinho Ela é minha gatinha e eu sou seu cachorrinho Na nossa amizade não existe diferença Aquilo que ela pensa eu também estou pensando Ela vive me ajudando, eu ajudando ela Ela vive me acuando e eu acuando ela Miau, 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 miau A nova dança tropical, a minha dança sensual Gostosa e atrevida, quem dançou jamais esquece A dança do mexe, remexe Mexe, 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 mexe Pode dançar agarradinho A dança do momento, a dança sensualmente A dança do momento, agora é a dança Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Remexe, 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 remexe Esta é uma homenagem ao Latitude 10 Alô, tops da rochadeira, tamo junto! Dão ventura aos meninos, falando de amor Acervonews.net Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou E você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Quantas vezes vi você, na solidão Chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo pelo amor Seu coração está sofrendo por falta de amor Ele não te fez, não soube ser feliz Quando percebeu já era tarde demais Como um quintal quebrado que não cola jamais Ele tinha o seu amor, não soube dar valor Agora ele chora, por falta do seu calor Por isso estou aqui, pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou E você sofreu, você chorou, ele nem te ligou E você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Quantas vezes vi você, na solidão Chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo pelo amor Seu coração está sofrendo por falta de amor Ele não te fez, não soube ser feliz Quando percebeu já era tarde demais Como um quintal quebrado que não cola jamais Ele tinha o seu amor, não soube dar valor Agora ele chora, por falta do seu calor Por isso estou aqui, pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou Jamais te amou Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou Jamais te amou Esse é o Dan Ventura, trazendo de volta o Baú do Ventura Edição Especial Edição Especial Acervonews.net É pra tocar no paredão, no boteco do seu Zé No posto de gasolina, no carrinho de picolé É toque de celular, despertador e caparé Bota o dedo até com a cadeira Mostra aí como é que é Conjogue a mãozinha pra frente Dá uma reboladinha Dá dois passinhos pra trás e mostra aí a enterradinha Enterra, enterra Tá uma enterradinha Enterra, enterra Ô, tá uma enterradinha O sucesso do coroa do playboy da novinha Enterra, enterra Eu disse que tá uma enterradinha Enterra, enterra Olha que dá uma enterradinha O sucesso do coroa do playboy da novinha O garçom tá dançando O mesário tá também O DJ tá tocando A mulherada vem que vem É sucesso na balada lá fora no paredão Todo mundo tá gostando quando toca esse somzão Jogue a mãozinha pra frente Dá uma reboladinha Dá dois passinhos pra trás e mostra aí a enterradinha Enterra, enterra Dá uma enterradinha Enterra, enterra Aí dá uma enterradinha É o sucesso do coroa do playboy da novinha Enterra, enterra Menina, dá uma enterradinha Enterra, enterra Ou dá uma enterradinha Ou dá uma enterradinha O sucesso do coroa do playboy da novinha É o Dan Ventura e os meninos Alô, toques da rochadeira Tamo junto É pra tocar no paredão No boteco do seu Zé No posto de gasolina No carrinho do picolé É toque de cedula, despertador e cabaré Bota o dedo, tecladeira, mostra aí como é que é Jogue a mãozinha Jogue a mãozinha pra frente Dá uma reboladinha Dá dois passinhos pra trás e mostra aí a enterradinha Enterra, enterra Hum, dá uma enterradinha Enterra, enterra Eu disse dá uma enterradinha O sucesso do coroa do playboy da novinha Enterra, enterra Aí dá uma enterradinha Enterra, enterra Dá uma enterradinha Menina dá uma enterradinha O sucesso do coroa do playboy da novinha Enterra, 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 enterra Dá uma enterradinha Olha em terra, enterra, enterra, enterra Não enterradinha Olha em terra, fica em terra Olha em terra É o sucesso do coroa do playboy da novinha Enterra, enterra Menina Menina E os meninos Negócio de pisadinha Não tem mais do que ventar Vem comigo Abra o som do porta-mala Bota a gata pra dançar Desce mais uma cerveja Que o bicho vai pegar Abra o som do porta-mala Bota a gata pra dançar Desce mais uma cerveja Que o bicho vai pegar Sai da frente, rapaz Sai da frente, rapaz O bombe tá tocando e todo mundo vai atrás Sai da frente, rapaz Sai da frente, rapaz Fique sabendo que a galera endoidou Quando a guitarra chora todo mundo grita rua Oh 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 Abre o som do porta-mala, bota a gata pra dançar Se mais uma cerveja que o bicho vai pegar O som do porta-mala, bota a gata pra dançar Se mais uma cerveja que o bicho vai pegar Vai da frente, rapaz, sai da frente Rapaz, e todo mundo está tocando e todo mundo vai atrás Vai da frente, rapaz, e todo mundo está tocando e todo mundo vai atrás Abre, 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 Sai da frente rapaz, sai da frente rapaz Quando o bonde está tocando todo mundo vai atrás Fiquei sabendo que a galera endoidou Quando a guitarra chora todo mundo o guitarra Por isso que o nome é D'Aventura, porque isso é uma aventura Acervo News, ponto NET Olha o remolado dela, olha o remolado dela Flip, virou de vez, flip, virou de vez E ela tá de mini saia, ela tá de mini saia Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eita, meu cliente, eita, da calcinha da menina Eita, meu cliente, eita, eu vi o babado Quase me acabo, me dando olhar Ela mexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Mostra o seu jingado, mulher brasileira Ela mexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Bate o seu jingado, mulher brasileira D'Aventura Os meninos Puxando as antigas O povo pediu, a gente faz Olha o remolado dela Olha o remolado dela Flip, virou de vez Flip, virou de vez E ela tá de mini saia Ela tá de mini saia Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eita, meu cliente, eita, da calcinha da menina Eita, meu cliente, eita, eu vi o babado Quase me acabo, com tanto olhar Ela mexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Mostra o seu jingado, mulher brasileira Ela mexe com a mão na cabeça Ela mexe com a mão na cabeça Ela mexe com a mão na cabeça Mostra o seu jingado, mulher brasileira Pesa, pesa, pesa Eita, pesa, 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 pesa Foi como um conto de fadas Quando tudo começou Te conheci numa balada Achei que era o meu grande amor Mas o tempo me ensina A gente a saber viver Logo veio a desilusão Pois você só queria prazer Agora sei que nunca ouve amor Me perdeu somente porque não valorizou Agora pede para botar Então escute o que eu vou lhe falar Meu coração é do mundo Agora é vagabundo Não quer saber de ninguém Tá perdendo tempo, meu bem Foi como um conto de fadas Quando tudo começou Te conheci numa balada Achei que era o meu grande amor Mas o tempo nos ensina A gente a saber viver Logo veio a desilusão Que você só queria prazer Agora sei que nunca ouviu Agora sei que nunca ouve amor Meu coração é do mundo Meu coração é do mundo Agora é vagabundo Não quer saber de ninguém Perdeu seu tempo, meu bem Antigamente era uma rocha Antigamente era uma rocha Antigamente era uma rocha A onda agora é cachorro dentro A onda agora é cachorro dentro Olhe para a moça Olhe para a moça do seu lado Pegue logo na sua mão Chame ela pro meio do salão Vai encostando bem devagar Não se assuste quando ela dançar Ela mexe de frente e de costa Ela dança do jeito que gosta Antigamente era uma rocha A onda agora é cachorro dentro A onda agora é cachorro dentro Antigamente era uma rocha Antigamente era uma rocha A onda agora é cachorro dentro A onda agora é cachorro dentro Dando ventura As meninas Olha a rocha Você vai descendo devagar Não se espante se ela soar Desse jeito que ela gosta É desse jeito que ela gosta Nós vimos aqui pra mostrar O preconceito nós vamos tirar O povo dança do jeito que gosta O povo dança do jeito que gosta Antigamente era uma rocha A onda agora é cachorro dentro A onda agora é cachorro dentro Antigamente era uma rocha A onda agora é cachorro dentro A onda agora é cachorro dentro Antigamente era uma rocha A onda agora é cachorro dentro A onda agora é cachorro dentro Antigamente era uma rocha A onda agora é cachorro dentro A onda agora é cachorro dentro Vai, 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 vai Pra lá Pra cá, pra lá, pra cá Siga meu perfil oficial no Facebook Dan Ventura É só isso O Dan Ventura CD especial Baú do Ventura Só das antiga, só das antiga, né? AcerroNews.net Oh sim, é dia de seresta Não perco essa festa Estou louco pra arrochar Pra apertar, pra amassar Vem nessa menina, arrochando no salão Fico louco pra arrochar Liberar o meu tesão Arrochando bem gostoso Fazendo igual a mim Descendo sem parar Tá gostoso pra tomar Arrocha, aperta Aperta e amassa 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 E se você chumar Eu vou atrair Vou arrochar gostoso E te amassar assim E se você chumar Eu vou atrair Vou arrochar gostoso E te amassar assim Assim Arrocha, aperta Aperta e amassa Arrocha, aperta Aperta e amassa A rocha, aperta Aperta e amassa A rocha, aperta Aperta e amassa Amassa, amassa, amassa Amassa, amassa, amassa Amassa, amassa, amassa Parabéns, mamãe Ela aprendeu Vem com tio, vem com titio, vem É noite de seresta, hoje tem no ar Se o clima é ideal para você arrochar Vai pra lá, vem pra cá 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 Você pode amassar Bem gostosinho, você pode mexer Bem agadinho, você pode arrochar Bem gostosinho, você pode quebrar Bem agadinho Agora tem uma coisa para te perguntar Você quer dançar comigo? Se quiser for me ensinar Pega esse recortinho e corte junto ao meu Olha que beleza Ela aprendeu Parabéns, mamãe Ela aprendeu Parabéns, mamãe Ela aprendeu Parabéns, mamãe Ela aprendeu Parabéns, mamãe Ela aprendeu Alô, biscoito Essa você que pediu, hein? Esse é o Proventura Tem que ser devagarinho Devagar, devagar Mas tome cuidado pra não acelerar Devagar, devagar Arrocha daqui que eu afasto de cá Devagar, devagar Avião vai no céu, o barco vai no mar Devagar, devagar Se você já fez minha guitarra chorar O tapinha já cansou de levar Eu vou fazer de uma maneira engraçada Vou fazer de puga o toquinho da guitarra Tindindom, tindindom Quebra, quebra Tindindom, tindindom Sucesso Tindindom, tindindom Tindindom, tindindom Olha o sonhão Tindindindindim Tindindindindindim Todo mundo vai, todo mundo vai Cachorro Que é valente É desde bem pequenininho Quem enche a barriga É quem come escondidinho O namoro é gostoso Quando é feito cocairinho Tua rocha pra ser bom Tem que ser devagarinho Devagar, devagar Mas tome cuidado pra não acelerar Devagar, devagar A rocha daqui que é o rocha de cá Devagar, devagar Avião vai no céu, o barco vai no mar Devagar, devagar Mas tome cuidado pra não acelerar E se você já fez minha guitarra chorar O tapinha já cansou de levar Eu vou fazer de uma maneira engraçada Vou fazer divulgar o toquinho da guitarra Tindindom, Tindindom Tindindom, Tindindom Quebra, quebra Tindindom, Tindindom Tindindom, Tindindom Vai, 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 vai Quebra, 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 quebra Devagar, devagar Devagar, devagar A rocha daqui que é o rocha de lá Devagar, devagar Avião vai no céu, o barco vai no mar Devagar, devagar Da aventura chegou, o barco vai tocar Devagar, devagar Se liga, menino, que vai acabar Doventura E os meninos Baú Doventura Só das antigas Ah, sempre assim, vai Ponto net Ponto net Linda Uma rosa você é linda Como fonte cristalina Uma moto Um puro que se despertou A inocência rara de quem nunca amou Acelerando de repente um coração Fazendo nascer Uma louca paixão Bela Como uma flor você é bela Tão linda e feminina Seu olhar é meio e o corpo é sedutor Seus lábios são molhados Eu cheiro de flor Me deixando louco e sem direção Vem cá, menina linda Me dá o seu coração Vem cá, me dá um beijo Me faz sonhar, mata meu desejo Me abraça, meu favo de mel Meu amor Vem cá, me dá um beijo Me faz sonhar, mata meu desejo Me abraça, meu favo de mel Meu amor A rocha Bela Como uma flor você é bela Seu olhar é meio e o corpo é sedutor Seus lábios são molhados Eu cheiro de flor Me deixando louco e sem direção Vem cá, menina linda Vem cá, menina linda Me dá o seu coração Vem cá, me dá um beijo Me faz sonhar, mata meu desejo Me abraça, meu favo de mel Meu amor Vem cá, me dá um beijo Me faz sonhar, mata meu desejo Me abraça, meu favo de mel Meu amor A rocha Isabela 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 É tão bela Me faz sonhar, mata meu desejo É o amor Mais bela que eu vi Uma sereia que chama por mim Lorena bonita Bem que estou aqui O meu amor Está pronto pra ti Está pronto pra ti Oh Isabela 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 Meu amor É tudo Tudo que eu tenho pra ti É o amor É o amor É o amor Mais belo e sincero Que eu nunca vivi É o amor É o amor É o amor É o amor Isabela 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 Se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí E aí E você mexendo E aí 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 E aí